Salve nerds galera no vídeo de hoje, resumão de animes com The God of High School e Black Clover Eu tô rindo aqui porque eu já gravei um monte de vezes esse vídeo aqui Eu tô regravando por causa de um nome Um nome eu tive que regravar cara, porque eu não tancava, não tenho maturidade pra isso Mas vamos entender durante a história Bom, vamos começar falando aí sobre o The God of High School Porque nesse último episódio aí, episódio 7 A gente teve aí o início, o Park Mudin falando sobre o Chyrek Falando sobre da onde que vem os poderes, são criaturas lendárias, são mitos, criaturas míticas Seres importantes, pessoas importantes inclusive, lendas praticamente Você pode tirar poderes de vários desses símbolos aí místicos que existem Esses seres sobrenaturais E a gente vai aí depois para o torneio, eu vou explicar inclusive por tramas que teve no episódio A gente teve aí a luta do trio principal né, o trio de Seul Contra os Chun Chong né, do norte Que é o Nag Dong É o Jin Pung Kwan Eu perdi nesse nome porque cara, esse tal de Pung, eu não tanquei Pung no nome é sacanagem E a tal da Chang né, Chang Chang E cara, é engraçado, confesso que eu perdi cara, perdi muito E aí a gente teve aí o combate do Jin né, contra o tal do Gidong né E falar em Na, que é o nome desse cara aí Aquele velhinho que não tem um braço, o tal do Na também Ele ensinou para o Jin aí aquelas paradas de pressão né, que a gente viu ele usando na Yumira e tal E ele ensinou ali o jeito do Jin meio que se fortalecer né, fortalecer o corpo dele Só que o Jin cara, ele é muito burro Porque ele cutuca nos lugares errados ali, o próprio corpo ele fica paralisado E aí o Dong mete a porrada nele Foda-se, tá ligado? Perdeu de bobeira, foi engraçado de ver isso aí E o velho ficou pistolaço lá na plateia Aí a gente viu a luta do Pum Kuan né, tal do cara, esse Pum no tanquei até agora Contra o Han né E o cara ele é parrudo, ele é velho, ele tem 38 anos Mas ele é um estudante, não tô nem zoando, ele é um estudante E ele baixa o cacete até ali no início ali, ele põe uma pressão no Han Ele tem um estilo de luta, não é bem um estilo de luta né, que é proletário Que ele, como ele é um trabalhador aleatório né, comum Ele basicamente tem o estilo de combate dele com coisas que ele faz no dia a dia Arremessar sapos de arroz né, bater nas coisas com martelo e tal É isso que ele faz, tá ligado? E mesmo assim ele consegue botar uma certa pressão ali no Han A graça acaba obviamente quando o Han começa a usar as técnicas dele né Só que a gente vê ali a história desse trio né, que eles estão enfrentando E a gente descobre que esse tal de Pum aí, ele é um cara bem bacana inclusive Ele tirou o irmão dele das ruas, que o irmão dele era aquele valentão de voo aleatório Ele salvou o irmão dele e ele tava trabalhando ali numa espécie de operária E ele queria estudar né, ele queria voltar a estudar né Só que ele não conseguia, ele não era muito inteligente pra isso né A cara dele inclusive me lembra um canal aqui no Youtube que é da Dopa 2 Que tem uns personagens que são assim, muito engraçado E dentre as pessoas que ridicularizavam ele e o irmão dele por serem um bando de fracassados Tem a Jang, que é uma garota ali que ela tem um estilo de combate ali né Que ela pratica a arte do Kenjutsu, que é o estilo da espada né, técnica de espada Só que ela não é tão boa né, e ela acha que os caras eram fracassados Mas ela também é uma fracassada né E quem ampara ela quando ela perde lá o torneio que ela tava participando É o Senhor Pum, né, que ampara ali ela, fala que não é pra ela desistir Que ainda tem muita coisa pra fazer E ela acaba se sensibilizando ali com o discurso do cara E decide, vai criar uma amizade ali com ele Inclusive ela ajuda ele a estudar né Ela dá uma forcinha ali pra ele E por isso ele consegue voltar a estudar, virar um estudante E por consequência ele também entra aí no God of High School tá Que aparentemente só pode estudante Só que tem uma galera aí que não é bem estudante né Já deu pra ver que tem umas exceções aí Enfim, acontece que ele acaba invocando o Chayrak Que agora eu falei direito Porque o nome que eu tava falando era Chayrok né Mas na verdade é Chayrak E o poder dele, ele invoca o martelo do Tom, moleque Caraca, ele dá um... Ele tira uma marreta ali e dá uma porrada no Han Que sai voando quase nocauteado com um golpe Sim, o cara chegou bem perto Só que o Han é resiliente, ele aguenta, segura as pontas E ele manda o dragão azul ali por dentro da marreta do cara É bem legal de ver isso aqui inclusive Porque o Han tanca a segunda porrada E revida com o dragão azul que quebra a marreta de dentro pra fora E ainda acerta o cara atrás Muito foda Foi uma cena épica na minha opinião E o cara acabou perdendo O Sr. Poon acabou perdendo Tá tudo empatado Pra desempatar temos aí o Mira contra a Chang E como eu falei anteriormente né A Chang fica pra trás em relação a técnicas de espada Então ela não tem como bater de frente com a Yumeira Que treinou praticamente a vida inteira pra isso né Porém, ela tem o Chayrak dela Que é a espada bastarda né Que aliás é muito parecido com a espada do Kuwabara Vale a menção aqui Quando a Yumeira quebra a espada dela A espada de madeira A Chang tira ali uma espada gigantesca de energia Que lembra muito a espada do Kuwabara do Yu Hakusho Mas muito mesmo E ela acaba conseguindo causar um grande estrago ali Até porque a arma é gigantesca né E tem um momento que ela quebra a espada da Yumeira E aí eu te pergunto O que acontece quando a Yumeira não está com uma arma? Pois é, ela fica bem mais forte E aí ela usa a técnica de espada ao luar Número 23 Que ela basicamente dá um chutão na mulher e acabou Cara, dá uma bicuda Cara, é o estilo de espada ao luar Ela dá uma bicuda Eu preciso falar alguma coisa? Não Não brinca com a Yumeira Não faz isso Deixa ela com a espada Derrota ela com a espada Porque senão vai dar merda Já entendeu né Enfim Aí acontece que eles ganharam né E vão para a próxima fase A outra parte aí da trama da história É o Senhor Q Que a gente viu aí o Senhor Q Entre aspas morto né No episódio passado Quem matou ele foi esse tal de Drake Esse cara malucão Tem uma cara de chapado do cacete Não que o resto do pessoal não tenha né Todo mundo tem É meio cheirado no pó ali E quando o cara começa a se vangloriar Falando que matou o Sin Que é aquele narrador que a gente viu anteriormente né Ele... Aí o Senhor Q levanta cara Ele ataca o cara Usando aquele bicho dele Aquele palhaço estranho E ele tira aquele relógio Aquele relógio dele a gente descobre Depois que o Senhor O aparece para explicar Além de mostrar os status do cara Funciona como um regulador também E ele tava segurando o poder dele Com aquele relógio Ele soltou o relógio Ele tá sem limitador Ele pode usar a força toda dele E ele cobre o cara de porrada Não tem chance O tal do Drake Não tem a menor chance Contra o Senhor Q Tá Porém Antes que ele desse o golpe final Nesse cara aí Que inclusive ele tem uma habilidade Interessante de se Regenerar Ele foi salvo O Senhor Q ia botar a prova Essa parada aí né Enfim Mas o Drake foi salvo Foi pelo menos O ataque do Senhor Q Foi interrompido Por dois sacerdotes da Nox Que aparece Que é O Exley Acho que eu falei direito É Exley Acho que é Exley que fala E a Saturn Que é uma mulher ali Que tem uma arma em cruz Que é tipo do Trigan Eu achei maneiro Pra cacete Sinceramente Eu achei muito legal Essa arma aí Lembrou muito o Trigan E eles põem uma certa pressão Até no Senhor Q Não que ele não pudesse lidar Com o que tava acontecendo Mas O Senhor O aparece ali na hora Inclusive fala né Que por ele tá Ele meio que Quebrou as regras Por tirar o relógio né Ele não pode Ele tem que andar limitado Então vai ter Desconto no salário dele Ele vai ficar sem recebimento Por mais um tempo O Q não ganha mais dinheiro Acabou Esse cara aí Não ganha mais dinheiro Nunca é maravilha Acabou Daqui pra frente Só desgraça E aí fica então Essa duplinha né Lutando Vai ter o Q Contra o Exley E o O contra a Saturn E cara Aqui você vê a diferença A gente tava vendo agora No torneio A galera usando ali Marretinha Usando ali umas Tecnicazinha Pá né Cara O Q É sinistro demais Cara É muito foda Eu gostei dele Agora eu gostei dele Achei ele foda Agora Agora ganhou meu respeito Ganhou meu respeito Achei maneiro Foda pra cacete Com aquele palhaço Maluco lá dele Com as foices doidas O O também Não fica muito atrás Ele tem um dragão gigante Do tamanho de um prédio Né Não é pouca bosta Né Foi foda Ele faz uma espada de fogo Também ali com as mãos Bem maneiro E Os caras aí da Nox Também são maneiros Cara A gente vê aí que o O tal do Exley Seria uma espécie de anjo Né Ele tem ali umas asas Uma espada ali Angelical E A Saturn Tem aquela cruz Né Do Do Trigon Mas ela também tem uma Uma espécie de projeção ali Que é uma mulher amarrada ali No pornozão No hentai Só que Cara Ela não consegue dar dentro não Entendeu E também o Exley Também não consegue Então eles meio que Depois de apanhar ali um tanto Eles tem que meter o pé E O Drake surpreende Né Porque ele Parece que ele tinha um explosivo No corpo dele E ele se explode Né Surpreendendo ali o Q E o O E depois da explosão A gente descobre Que O O endereço De todo mundo ali Do Vamos dizer Dos juízes Né Vamos dizer assim Do evento Do God of High School É segredo Então Essa galera encontrou O A casa do Q Né É Porque Alguém de dentro Deve ter entregue Né Tem um vazamento Tem um espião Aí dentro Da Do evento Né Dos juízes do evento Bem interessante Inclusive quem constata isso É o Mudim É Enfim Cara Bem interessante Cara A gente vê que A escala de poder Que dá pra chegar Nesse anime É muito grande Tá Só pra você É muito grande E é bem legal de ver Eu gostei pelo menos Enfim Pra finalizar o episódio A gente teve aí Uma terceira trama Que é A próxima luta Né Que era dos times Ali do grupo B Que é o Gyeongsan Do Sul Versus Jolia Do Norte Acho que eu falei direito Não sei Onde nós temos aí Cara Uns cara Muito louco Lutando Que já apareceram Inclusive Né Que era o Jugoque Ele é neto De um dos caras Lá do Six Que a gente viu No episódio passado E o tal Do Jegal É Jaltaek Acho que é assim Que falam dele direito Não sei Que ele tem um poder Roubadaço Esse tal De Juba Parece que ele também Era pra ter Que ele faz ali Um símbolo Elemental Ele tem um golpe Elemental De raio De fogo E tal Só que O poder do cara ali Do inimigo dele Do Taek É muito roubado Ele basicamente Criou um Megalodon A projeção dele Do Chirek É um Megalodon Gigantesco E ele consegue usar Os dentes Do Megalodon Ele projeta Aonde ele quiser Ele não precisa Atacar você É como se o negócio Aparecesse tipo Já em você Você perdeu Tá ligado É muito roubado isso É muito ridículo E ele Literalmente Devorou o cara Com o tubarão É basicamente isso Ele devorou o cara Aquela empregada Que inclusive Tinha que proteger O tal De Goto Tenta fazer alguma coisa Também Não consegue É atacada O Jim Pensa em ir lá Pra impedir Aí o Mira Fala Não Você não vai se meter Você vai ser desqualificado Não vou deixar Só que o Han Faz isso O Han Pula lá E aí o Mira Nem percebe Porque obviamente Ele não ia ficar parado Vendo essa parada Acontecer Tá ligado E aí meio que ia rolar Uma treta Só que o apresentador Ali Opa Calma aí Calma aí Tu não pode fazer isso não Han Tu não pode fazer isso não Segura tua onda aí O Digog ainda tá vivo E ele ataca ali Com raios O tal do Taek Não dá muito certo O Taek dá um socão Ali nele Arremessa ele pro ar E projeta um tubarão A mandíbula ali Do tubarão E parece que é o fim Do nosso querido Digog Que chegou e já foi embora Já vai tarde Na minha opinião Enfim Gostei cara Esse episódio aqui Mostrou muita coisa A gente vai ter que separar Aqui em partes Em partes únicas Enfim Falando agora Sobre Black Clover A gente tem aí A seguinte situação Esse episódio Dedicado a Vanessa Vanessa que já tem O poder roubado Não tem muito Pra onde ela Se estender Em questão de poder Mas enfim Ela decide que ela vai Treinar aí Pra ajudar a galera Contra os demônios É legal aí Que o Yami Chama ela ali Pra beber E parece que Bom A Vanessa Aparentemente tem um crush Mesmo pelo Yami Charlotte Charlotte Abre o olho Charlotte Caraca Olha só Mas a Vanessa Recursa dessa vez E ela queria muito isso Mas ela recusa Talvez numa próxima vez E ela sai lá Vai lá pra Floresta Das Bruxas Pra poder Treinar E ela pede ajuda Da Rainha Das Bruxas Ali Se tem algum jeito De ela aumentar Os poderes Dela e tal A Rainha Ridiculariza ela Até porque Ela saiu da Floresta Brigada Com a Rainha Mas enfim Agora ela tá se arrastando Pedindo ajuda Tá se humilhando E A Rainha Pede ali Algo em troca E o algo em troca Seria ela treinar Duas bruxas Ali que são inúteis A princípio São inúteis Que é a tal da Elvira E a Samanta A Elvira tem poder De projetar criaturas Literalmente fazer um holograma Resumidamente é isso E a Samanta consegue Criar sons De qualquer coisa Ela pode fazer sons De qualquer criatura Que ela quiser E aí ela tinha que Fazer essas duas Serem úteis De alguma forma Para a Floresta Das Bruxas Só que não dá muito certo E elas tem a missão Ainda de Meio que Realocar ali Alguns predadores Gigantes Que estão ali Atacando umas criaturas Pequenas E a Aquelas estátuas Que protegem A Floresta Das Bruxas Meio que estão brigando Com esses predadores Toda hora E isso pode acabar Gerando um problema Só que As mulheres ali Não conseguem A Elvira E a Samanta São muito Muito fracas Elvira Não conseguem fazer nada Basicamente Inclusive é mostrado Que naquele outro evento Quando o reino de Diamond Estava lá Elas não fizeram nada Todas as outras bruxas Fizeram alguma coisa E elas ficaram Escondidas com medo Putz grila Muito inútil Enfim Acontece que A Vanessa Acaba desistindo No primeiro momento De treinar Essas duas E ela toma Um sermão bolado Da rainha Que fala Para que São seus poderes Ela veio para treinar Para Ficar mais forte Mas para que Ela usa o poder dela Se ela não consegue Nem ajudar Essas duas Pois é E aí a Vanessa Tem o primeiro Pensamento Como é a primeira Reflexão dela E aí depois Ela encontra A Domina Que é a Que é a esposa Do Fanzel Que ele apareceu Um pouquinho Na história Mas Ele foi um dos Responsáveis Por ajudar O Asta Na recuperação dele E ela está ali Vendendo Umas paradas E ela fala Que ela também Saiu brigada Da Floresta das Bruxas Mas a rainha Deixou ela ficar Ali num canto Vendendo as coisas dela E ela tem que vender Porque o Fanzel É um inútil Não faz porra nenhuma Muito mal Ele trabalha Para sustentar A família Então ela tem que fazer As coisas Alguém tem que fazer E aí acaba Acontecendo ali Que ela Fala Mais sobre Essa questão Da Da rainha Permitir que elas Continuem indo lá Mesmo depois da briga Que elas tiveram Da separação E a Vanessa Acaba tendo ali Uma reflexão De que a rainha No fundo Ela até que se preocupa Com elas Tenta cuidar delas De alguma forma Mesmo As que são Vai contra O governo Dela E aí no dia seguinte A gente vê que a Vanessa Meio que está ali Fez alguma coisa Ela fez algum plano Onde ela ficou Analisando as criaturas Tá ligado É E ela criou um plano Para realocar as criaturas Para outro lugar Ela cria basicamente Ali Uma Projeção De uma Dos bichinhos Né Das presas Vai Que estão ali É A Elvira Acaba cobrindo As cordas dela Que ela projeta Que ela faz o formato Das criaturas Como se fosse Mesmo ali As presas E A Samantha Faz os barulhos Né Que é para atrair Os predadores E aí elas vão Combinando ali Os poderes delas Para Realocar Né Os predadores Só que quando elas Fazem esse trabalho Todo As presas De verdade Acabam vindo Na direção delas E aí Meio que dá merda Né Dá merda Para cacete Só que aí A A Vanessa Tem uma ideia Ali de última hora Que ela faz Uma criatura Gigantesca Usando aquelas Linhas Dela E Ela pede Para Elvira Projetar Uma criatura Gigantesca Ali Naquelas Linhas Né E ela faz Tipo um Bichão Ali E A Samantha Dá o maior Rugido Da vida Dela Faz um É o bicho Vindo Irmão É o bicho Sando da jaula Ali E os predadores Acabam indo embora Né Então meio que Elas conseguem ter Finalmente Alguma coisa útil Para fazer Ali Finalmente Elas conseguem Ter um Vai Um sentido Na vida Pelo menos E aí Cara Bem interessante De ver E a Vanessa Decide que Ela vai usar O poder dela De outras maneiras Né Para ajudar O pessoal Dos touros negros Inclusive Durante o episódio Eu estava falando Que essa galera Provavelmente vai morrer No status atual Que elas estão Porque eles Lutam praticamente Até a morte Contra o inimigo E dessa vez O inimigo É outro Né Não é os elfos É outra parada É uma coisa Mais apelona Então Ela vai tentar Dar um jeito De ajudar eles E infelizmente Ela não Não conseguiu Aprender nada E ela não faz Questão mais Ela vai usar Tudo que ela tem Para conseguir Proteger as pessoas Ela deu um novo sentido Para os poderes dela E a rainha Meio que deu Essa lição Para ela Isso que é curioso Porque a rainha Fez ela ver Que ela já tinha O que era necessário Eu concordo O poder dela É muito quebrado Realmente E na volta Para casa Ela ainda fala Com a Domina Um pouquinho Parece que a Domina Consegue empurrar Um produto ali Para ela Faz o Shoptime Ali dela E no final E no final A Vanessa Quando chega em casa Acaba encontrando O Yami De novo O Yami Chama ela Para beber Uma segunda vez Olha a Charlotte 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 Abre o teu olho Charlotte E a Vanessa A Vanessa E a Vanessa Recusa mais uma vez Porque agora Ela vai dedicar O tempo dela A treinar Todo mundo A ajudar Todo mundo Ali no treinamento Para ficar mais forte Achei bem legal E ela recusou Uma segunda vez Caraca Quando ela quer Ela não consegue Agora Que o Yami Está jogando Na cara dela Ela não quer É assim que funciona O relacionamento É assim mesmo Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem aí Os comentários são de vocês Se inscrevam Compartilhem Deem uma moral No padrão E fale comigo No discord Valeu nerds Fui Consegui completar Mesmo falando Pum no vídeo Meu Deus do céu Transcrição e Legendas Pedro Negri